Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 várias regiões, porque vão através de correntes marítimas e não quer dizer propriamente que orquídea é de determinada região não, orquídeas são de várias regiões porém algumas regiões são mais preservadas e outras não pois é, oceoclata desmaculada é uma planta extremamente terrestre eu acho que ela saiu da árvore e se fixou muito bem no chão e é muito, eu vou falar tudo sobre ela para quem quer aprender a cultivar porque ela é chata, ela é exigente, né mulher? eu já sei de tudo, porque eu já cultivo você há algum tempo, inclusive a minha fez cápsulas de semente ó, que é esse fruto da semente aí é um pozinho dentro, se espalha enfim ela percorre, vai através do vento quando ela gruda, geralmente germina quando é na natureza não adianta comprar cápsulas de semente não adianta comprar sementes porque isso é papo furado na internet fica aqui a dica e mais aviso para conselho, viu gente? Não vão nessas na onda semente de sapatinho, semente vai chegar, meu amor é pimenta Pimenta do reino Igual um colega meu que comprou Pimenta do reino, ele é doido? Pois é, não existe não, não chega não Tem todo um processo para as sementes Fecundarem, né? Tem que ter um laboratório Sério, tem que ter biólogo Sério, tem que ter todo um estudo E aprimoramento também Tem toda uma técnica para desenvolver Sementes, não adianta você Querer fazer com que as sementes Germine que não dá certo, viu? Isso tem que ter técnicos especializados Biólogos, agrônomos Pessoas que já fazem esse trabalho Então gente, vamos deixar que a natureza faça tudo Sozinho, pois é, como é que tu Cultiva, Cláudio, teu oceoclado esmaculata Não, deixa eu falar Logo tudo sobre... Eu tô que tô, né? Então Deixa eu falar tudo sobre ela Ela é encontrada na América do Norte, América do Sul Ela foi descoberta por Lindley Oceoclado esmaculata, lindo Vamos ver com que ela se parece Olha aqui com que ela se parece Ela parece mesmo, é com espada De São Jorge Porque será a semelhança das folhas Dificilmente você encontra essa planta E você vê que é orquídea Você só vai saber que é orquídea Por conta da floração Que é esta aqui, tá vendo? A floração tem sépala, pétalas e labelo Você vê que é levemente recortada Lá dentro contém as políneas Ahá! Eu também sei falar todos os termos técnicos Porque eu aprendi, gente A gente aprende pesquisando Estudando, conhecendo Também o tato manualmente, né? Diariamente Conhecendo a planta Porque não adianta estudar teoricamente E não ter a praticidade A gente tem a praticidade Porque as orquídeas Elas também nos passam Toda essa experiência E é muito simples É a minha experiência É a sua experiência A gente aprende tudo De maneira muito simples Olhar, reparar, entendeu? Eu só não escuto ainda Ahá! Mas se falar qualquer coisa Qualquer ruído Qualquer zumbido Eu também vou escutar Simples assim Pois é, o céu claro Tem essa floração belíssima Eu já vi uma outra De um outro tom amarelo Que é muito linda É mais raro, né? Essa daqui também Levemente pintalgada Com rosa Ela é mimosa Lembra muito uma bromélia Tem bromélia até que se parece com ela Mas ela lembra mesmo É essa Espada de São Jorge Fuleira Espada de São Jorge Fuleira, né? Fuleira porque Tem todo o canto Você é Ahá! Estão aprendendo Beijos pra vocês Os araricos kids Criança Gostando Curtindo os vídeos, né? Do Claudio Continua curtindo, meu amor Pois é Porque faz muito bem Faz bem pra alma Faz bem pra todo mundo Pois é, gente Ela parece muito Com espada de São Jorge Mas todo mundo sabe Que espada de São Jorge É uma planta fuleira Você encontra em qualquer lugar Então a gente não quer Uma planta de qualquer lugar A gente quer o céu claro desmaculata Porque é uma orquídea terrestre Ela é de fácil cultivo Qual o substrato que o Claudio usa? O meu substrato, meu amor É terra De novo Areia Misturada com cascas de madeira Uma terra pobre Ela não gosta de terra rica Nada de super adubo Não, ela não gosta Eita, minha daminha da noite Tá florindo Que coisa boa Viu agora? Que coisa boa Pois é Cascas misturadas A gente coloca Ela gosta de iluminação Ela tem que receber Pelo menos Porque assim, gente Ela cultivada na natureza É uma coisa Cultivada em casa Ela é outra Pois é Eu já tentei cultivar Um vaso dela Na sombra plena Não se desenvolve Ela gosta de bater o sol Como espada de São Jorge Lembrei Quando eu vi a mesma semelhança Eu disse Eu vou arriscar ela Batendo uma hora de sol E não é que funcionou Tanto é que funcionou Como a planta cresceu A vegetação dela O enraizamento dela Foi perfeito E ela não pode Levar água demais Entendeu? Tá chovendo Recolhe a planta Simples assim Mas ela tem que bater sol Ou no final da tarde Ou uma hora Uma hora e meia de sol Aquele sol mais Brando, né? Não é aquele sol, gente Pra morrer Não, é aquele sol de praia Não, né? Então é isso Molho ela praticamente Em regas espaçadas Tá funcionando Tá se desenvolvendo bem A planta E é isso aí A gente vai continuar Com este cultivo Então é isso Banho de mangueira Eu molho hoje Passo 3, 4 dias Pra molhar Simples assim As plantas É mais fácil morrer Por excesso de água Do que pela falta d'água, né? Isso acontece Com um monte de espécie Esse gênero Ele é pequenininho Mas ele é muito charmoso Grande, né? Pela beleza A flor é pequenininha Mas pra gente Que somos apaixonados Por orquídeas Amantes Não importa o tamanho Gente É mais uma Pra nossa coleção É mais uma Pra o nosso cultivo Pra quem gosta De desafio É mais uma Pra gente poder dizer assim Eu cultivo Oceoclades maculata Eu consegui Ela se desenvolveu Ela floriu na minha mão Então viva Meu amor Aqui é o coroamento Porque pra quem cultiva Orquídeas Fique sabendo Que não é simplesmente Você ter a floração É tudo É desde o cultivo Do enraizamento A vegetação A brotação E o florescimento Da planta Que vem com Com a coroação Do orquidófilo Porque o motivo Não tem problema Moro em apartamento Não tem janela não É coloca na janela Meu amor Ah, mas eu moro no sítio Melhor ainda Que o sítio é grande Procuro um espaço Com uma boa iluminação Simples assim Ah, mas eu moro No fundo da casa Do tio da avó Não tem problema Arruma um cantinho E tem Porque quem gosta De planta Meu amor Sempre dá um jeitinho De ter, né Porque tem tanta planta Aí, gente Que faz tanto volume Com folhagens, né Mas tem essa Tão pequenininha Que coloca as flores Ah, ela não tem cheiro, viu Não, não tem perfume Aí tem as cápsulas Deixa a cápsula estourar Deixa as sementes viajarem Ou ficar no próprio ambiente E deixa ela brotar Deixa ela crescer É simples assim Mesmo cultivo Para as outras Nada de mexer A planta está bem Deixa a planta bem Se a planta não está bem Muda a planta de lugar Muda a planta de substrato Muda a planta de vaso Tem que fazer o impossível Por elas Até encontrar E achar a verdadeira forma Do cultivo Simples assim Pois é Fica aqui a minha dica de cultivo Espada de São Jorge Volta para o seu lugar Porque já está bom, né Pois é, meus amores Muito obrigada Pelo carinho de todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, viu gente Muito obrigada